Salve meu querido e minha querida, tudo bem com você? Eu sou Gessé Salvador, estudante de medicina e seja muito bem-vindo ao canal Salva Doctor e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha redação do Enem a redação que eu tive em 920 não é 1000, não é 980, não é 960 tô aqui pra mostrar aonde eu errei, aonde eu poderia ter feito melhor, quais são os critérios usados na redação e por que que a minha nota foi a que foi. Então vem comigo e vamos dar uma olhadinha nessa redação Se você se interessa por medicina e por estudo se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo se gostar desse vídeo no final não esquece de deixar o seu gostei e eu tenho o Instagram arroba Salva Doctor, se você ainda não me segue vai lá pra gente ter um contato mais direto beleza, vamos lá. Primeiro de tudo que tirar uma boa nota em redação não me faz professor de redação eu não sou professor de português, nem de redação nem dou aula de redação, tô aqui pra contar minha experiência como estudante, eu acho que ela pode te ajudar também de estudante pra estudante a redação que eu vou te mostrar hoje é do Enem 2017 eu fiz o quarto Enem em 2017, fiz 900 na primeira vez, 900 na segunda vez 840 na terceira e nessa quarta vez eu tirei 920 a primeira lição que eu aprendi bem cedo antes de 2014, o que me possibilitou tirar notas boas desde o começo foi que o Enem tem critérios pra corrigir a redação não é de qualquer jeito que você vai escrever você tem critérios rígidos a serem seguidos e você sabendo como você vai ser cobrado é muito mais fácil atingir o objetivo e ganhar uma boa nota. O Enem tem 5 critérios de correção de redação, cada um deles de 0 a 200, por isso que a nota máxima é mil você soma essas 5 notas e a nota mínima é 0, óbvio, como você já sabe também o primeiro critério de correção é domínio da língua portuguesa não tem como você ter um texto cheio de erros gramaticais você precisa corrigir isso quanto antes então estudar gramática. O segundo critério é a compreensão do tema e aplicação das áreas de conhecimento. Então se você mostrar pro seu examinador que você não entendeu o tema, se você fugir pela tangente, tangenciar o tema ou falar de outra coisa que não é o que ele te pediu, você vai cair muito a sua nota nesse critério. O terceiro é a capacidade de interpretar as informações e de organizar os seus argumentos então você precisa demonstrar que sabe como funciona um texto assertativo e argumentativo, falar da sua tese depois organizar o argumento certinho em parágrafos. Essa estrutura toda, essa capacidade de interpretação e organização é esse terceiro. O quarto critério é domínio dos mecanismos linguísticos de argumentação então aí entra muita coerência, coesão se você está conectando um argumento ao outro, conectando um parágrafo ao outro, não deixando tudo solto. Então capacidade de usar mecanismos de argumentação beleza? E o quinto critério é sua capacidade de dar uma solução, de mostrar uma proposta de intervenção coerente que não fuja dos direitos humanos. Não tem como você fazer uma boa redação ignorando todos esses critérios. Então vamos ao que mais interessa, vou mostrar pra vocês agora a minha redação, vou colocar o meu óculos aqui já que eu sou míope. E o tema de 2017 foi o seguinte, desafios para a formação educacional de surdos surdos no Brasil. Vamos lá, minha redação começou aqui, você já está vendo aí na sua tela. No Brasil, a formação educacional de surdos apresenta desafios tanto na relação entre os portadores dessa característica e os demais como também no que diz respeito às instituições que participam desse processo. Galera, esse começo de redação é basicamente eu reforçando o tema é o que eu sempre fazia, começava pegando o tema e fazendo uma frase que contempla uma reafirmação daquilo. Então se o tema era desafios na formação educacional de surdos no Brasil, cada uma dessas palavras-chave, desafios, formação educacional, surdos e Brasil essas palavras-chave tinham que aparecer nas primeiras palavras da minha redação. Sempre então reafirmar o tema que é o importante, que ele tem relevância. Então eu sempre falava disso. Continuando, muitas vezes por demandarem um estilo de comunicação diferenciado, os surdos tendem a se sentir parcial ou totalmente excluídos um pouco excluído ou totalmente excluído por causa da sua demanda de comunicação diferente da maioria das outras pessoas. Ademais, seja nas escolas de ensino infantil, fundamental ou médio, o ensino da Libras não é tão promovido como deveria e nem mesmo acessível aos alunos. E aqui eu já entro no meu primeiro argumento, na linha do tema que é desafios da formação educacional, eu falo que o ensino de Libras não é tão promovido como deveria e nem mesmo é acessível aos outros alunos que gostariam de aprender Libras. Nesse sentido, eu vou explorar mais isso no primeiro argumento, que é preciso dar essa ferramenta de comunicar-se entre os surdos e de pessoas que não são surdas com os surdos, para que a gente consiga alcançar um determinado fim que eu vou falar no primeiro argumento. Nesse sentido, a inclusão comunicativa de deficientes auditivos no ambiente de formação educacional deve ser priorizada, o que se tornou mais fácil com o surgimento da internet e das redes sociais. E aqui eu já dei uma pincelada na minha proposta de intervenção, que é preciso priorizar a comunicação com deficientes auditivos dentro do ambiente educacional, inclusão comunicativa. E eu também já entrei um pouco no meu segundo argumento, que as redes sociais e a internet podem potencializar esse processo, e vou falar isso melhor no segundo argumento. E o que a gente percebe na introdução? Que o nome dela é muito importante. Introdução. Eu vou introduzir o que? Tudo. Já vou dar um spoiler, vamos dizer assim, de tudo que eu vou falar. Então, eu reafirmei o tema. Essa foi a sequência que eu sempre tinha na minha cabeça. Reafirmar o tema, falar da minha tese, pontuar o primeiro argumento, o segundo argumento, e se tiver um terceiro, o terceiro argumento, e também já pontuar a proposta de intervenção. Tudo isso está aqui nesse primeiro parágrafo, que é a introdução, e eu sempre tentava fazer dessa forma. Continuando. Embora o aspecto político da sua teoria seja o mais conhecido, Jürgen Habermas defendeu a comunicação como um elemento essencial em vários âmbitos sociais. Segundo seu conceito de ação comunicativa, a oportunidade de expressão promove a inclusão do indivíduo em uma comunidade mais democrática. Assim quanto aos surdos, expandir suas oportunidades de comunicação no contexto formativo educacional não só traria benefícios aos próprios portadores de problemas auditivos, mas também promoveria o melhoramento da sociedade como um todo. Basicamente, qual que é o meu argumento aqui? A comunicação, se você cortar a comunicação com pessoas, você não vai conseguir ouvir as ideias delas. E muitas vezes a gente não sabe as ideias que estão passando na cabeça das pessoas com problemas auditivos, porque a gente não tem como se comunicar com elas. Tem uma barreira aí, que é a comunicação. Então, basicamente, eu usei de um sociólogo Jürgen Habermas para falar sobre o conceito de ação comunicativa, que hoje eu nem lembro mais o que é, vou ser bem sincero para você, não lembro mais o que se trata, nem lembro quem foi o Jürgen Habermas, mas na época eu tinha treinado bastante usar ele, porque ele tinha um conceito que ele dava para usar em muitas coisas diferentes, que é o de ação comunicativa. E aí, eu falei que se nós priorizássemos a comunicação, nós teríamos uma participação maior dos surdos na sociedade, pegaria as ideias dele e ajudaria todo mundo, tanto eles a se incluírem, como nós a aproveitarmos as ideias de mais pessoas. Apresentando o segundo argumento, além disso, quanto à comunicação, se a tecnologia já contribui grandemente para a relação entre pessoas com plena capacidade auditiva, quanto mais para os surdos. O Brasil, que tem uma linguagem de sinais como segunda língua oficial, isso estava no texto de apoio, se eu não me engano, tem também um povo bastante conectado às redes sociais. Entretanto, mesmo que parte do potencial já seja utilizado para o ensino de Libras, ele não é, da Libras, né, a Libras, mas é uma língua também, ele não é plenamente explorado. Caso fosse aliado ao contexto escolar, essa ferramenta poderia integrar ainda mais os surdos à realidade dos demais, assim como o contrário, na mesma proporção. O meu segundo argumento é que a gente já usa rede social e internet para tudo, por que não desenvolver uma forma tecnológica de integrar mais os surdos nessa interação com as outras pessoas no ambiente escolar? Por que a gente não pode fazer isso? O que a gente ganharia incluindo mais essas ferramentas no nosso dia a dia educacional? Então a gente poderia usar isso para o ensino da Libras nas escolas e alcançar um potencial maior, mais pessoas e mais alunos sabendo Libras. Caminhando para o final, por fim, fica claro que há desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Reafirmando mais uma vez o tema, você pode ver que todas as palavras-chave do tema estão aqui. Desafios, formação educacional, surdos, Brasil. Assim, o Ministério da Educação, em parceria com ONGs que defendem a causa dos surdos, deve promover aulas obrigatórias da Libras nos vários níveis de educação. Minhas professoras de redação sempre falavam, proposta de intervenção, você tem que falar o que, quem, quando, de que forma que isso vai ser realizado. Na medida do possível, dar mais informações sobre a sua proposta, expandir ela melhor. Então aqui, quem que seria responsável por essa proposta de intervenção? Ministério da Educação e ONGs que defendem a causa dos surdos. Aí coloquei o que? Promover aulas obrigatórias da Libras nos vários níveis de educação. O que é? Aulas obrigatórias, tá? Essa era a minha proposta. Então, é diferente de só oferecer aulas de Libras. Estou falando aqui de aulas obrigatórias nos vários níveis de educação. Então, aonde? Tanto na escola primária, quanto na escola ensino médio, quanto no fundamental 2, quanto na faculdade. Com vistas a adaptar todos os cidadãos à realidade da surdez no país. Então, esse é o objetivo. Pra quê? O quê? Pra quê? Quem? Tudo isso aqui eu já falei. Por meio de atividades socioeducativas. Então, como? Por meio de atividades socioeducativas e debates que ressaltem essa questão. Agora, eu vou mostrar pra você quanto que eu tirei em cada um daqueles cinco critérios que eu contei no começo do vídeo. Vamos lá. O primeiro critério, domínio da norma culta, eu tirei 160, 80%. Ou seja, significa que eu escorreguei na língua portuguesa. Perdi aí 40 pontos de mil, que seria a minha nota máxima. Agora, eu só tiro no máximo 960, vendo a nota que falta. Competência 2, compreender a proposta de redação, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Nessa, eu tirei 200. Significa que eu fui plenamente bem nesse objetivo aqui, consegui atingir 100% do que eles esperavam. Fiquei ali na estrutura do texto dissertativo argumentativo certinho. Apliquei a proposta de redação, compreendi a proposta de redação. Como eles sabem que eu compreendi a proposta de redação? Eu reafirmei três vezes, duas vezes, todas as palavras-chave, tanto na introdução quanto na conclusão. Eu fui sempre no caminho da formação educacional, de falar dos surdos, não fugir dessa linha, e de desafios. Porque o tema era desafios que estão envolvidos com essa temática. Era um desafio do tema. Não pode esquecer dessas palavras-chave. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos. Em defesa de um ponto de vista, eu tirei 180. 90% da nota significa que eu perdi mais 20 aí. Eu fui bem, mas em algum momento eu não organizei direito as informações, eu não trouxe com muita clareza a relação entre duas informações durante o texto. Foi isso que o avaliador entendeu. Então faltou em algum momento articular melhor as minhas ideias e organizá-las. Competência 4, conhecimentos, mecanismos e linguistas necessários para a construção da argumentação. Eu tirei 200. 100% desse critério também. Consegui articular bem as ideias, as partes do texto e ter um repertório diversificado. Trouxe argumentos de diferentes áreas do conhecimento. O primeiro de sociologia, usei o Jürgen Habermas. E no segundo argumento eu trouxe uma informação que tinha no texto de apoio, que era o fato da língua da Libra já ser uma realidade no Brasil como segunda língua oficial do país. e liguei essa realidade à tecnologia, que a gente poderia relacionar essas duas coisas e causar um rebuliço aí juntando as duas nas escolas. E a quinta competência, que é a da proposta de intervenção, que não fuja aos direitos humanos, eu fiquei com 180 e aí você somando essas notas vai chegar no meu 920. Foi 90% desse critério, então eu pensei no quê, no como, no porquê, com o que objetivo, mas eu acho que ficou ainda não muito claro, faltou um pouquinho mais para ficar com 100% desse critério aqui, principalmente ali no final da redação, quando acabaram as línguas, as linhas. Eu lembro que eu fiquei com vontade de trazer um pouquinho mais de alguma coisa, mas aí as linhas já tinham dado. O que isso me lembra, né? O tamanho da letra. Se você observar a minha redação, vê que a minha letra não é tão pequena, né? Ela é um pouco grande. Eu até comparei com outras redações que eu encontrei na internet, que por linha eu consigo escrever menos palavras por causa da minha letra ser um pouco maior. Acho que faltou preciosismo na minha parte de, na hora de passar a limpo, eu ter diminuído um pouco mais a letra, mas é coisa minha, é hoje o que eu acho. Ficou visível, ficou bom, passou, tá tudo certo. Mas se você precisa de um pouquinho mais de linha, fez o rascunho, viu, que queria falar mais alguma coisa e não deu, diminui um pouco a letra. Acho que vale a pena você fazer esse esforço aí, treinar, para na hora da prova conseguir administrar esse espaço. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha sido proveitoso. Se você gostou, deixa o seu gostei, deixa nos comentários sugestões de próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau.